O Papai Noel morreu! Eu tenho solução, eu tenho solução! Ele deve estar com muito frio, ele deve estar com muito frio! NOOOOOO! O que é que eu quero? Você está confundindo! Manei! Você é cruel! Você matou ele, seu imundo! Pera, 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 pera! Eu acho que eu tenho uma ideia! Dentro do saco do Papai Noel deve ter alguma coisa que possa salvar ele! Eu vou lá ver, eu vou lá ver, eu vou lá ver, eu vou lá ver! Esse tem o saco lá! Saco de presente! O saco não está aqui, papai! Já sei! A nossa missão natalina de hoje é ir atrás do saco do Papai Noel para poder pegar os presentes e talvez lá tenha uma magia para a gente revivê-lo! IEEE! Isso faz todo sentido! Papai, leva mais três! Isso faz muito sentido! Papai, pera aí, deixa eu pegar a maninha! Pega a maninha, pega a maninha, pega a maninha no colo! Pega a maninha no colo, filho! Pega a maninha no colo! 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 Aqui, vem bem pertinho! Como que é? Como que é assim, ó? Pega a maninha! IEEE! IEEE! Agora eu vou levar ela, papai, vai lá! Emblasa! Vai ser irado! IEEE! Que legal! Pega a maninha, papai! Festa! Yeah! Tá todo ferrado! A gente ficou certo, papai! Uh! Olha isso! Não importa se ela é uma bosta! O que importa é que eu estou voando e eu vou conseguir salvar o Natal! A nossa missão vai ser reviver o papai noel que o bebê aranha matou! Eu não matei ninguém, papai! Matou sim! O papai sustentou fogo nele! É verdade! É verdade! Ali do jeito que ele estava era só levar no hospital na UPA e ele poderia melhorar, mas tu tá com fogo! Meu avô tá na UPA! O meu avô tá na UPA e não recebe nenhum internamento em hospital! É verdade! Vovô! Tô com saudade dele! Tinha um amigo do vovô que tava na cama do lado, que tava todo ferradinho e esqueceu ele de fazer curativo! Caraca! Mas pelo menos tem alguma coisa, né? Lá nos Estados Unidos não tem nem UPA! Ah, mas ele tem dinheiro! Hahaha! Bom argumento, bebê! Ai, ai, ai! Hahaha! Ele tem dinheiro pra pagar um particular bom, né? Não tem dinheiro! Agora tu me quebrando o argumento! Vamos atrás do saco! Ah, papai! Olha só! O saco tá aqui nessa casa, ó! Essa casa! Essa é a casa do meu avô! Nossa, que casa cheia! Eita! O motoqueiro pode estar voando! É o motoqueiro fantasma, olha só! Cuidado! Essa aqui é a casa do Grinch! Ele não deve estar por aqui! Mas a gente pode encontrar o saco em algum lugar nessa casa, escondido! É verdade! Tem que tomar muito cuidado! Porque a gente vai pegar escondido, né? Vocês ouviram isso? Ouve, 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 ouve! Ah! 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 Tem alguém gemendo lá dentro! Tem alguém gemendo! Ah! Tem alguém gemendo aqui! Vem, papai! Vem, papai! Tô com medo, papai! Papai! É o Grinch! É o Grinch! É o Grinch! Cuidado! Cuidado! É o Grinch! Papai! O que que acontece? Quem que picou o Grinch? Porque uma aranha picou e o senhor virou um homem aranha! E quem que picou o Grinch? Hulk! Ele verde! O Hulk? O Grinch é o que mesmo? Faz todo sentido! É o Hulk! É o Hulk! Falar! Oh! Você tem que usar isso! Porque vai ficar muito bom! O Grinch! O que é, papai? Bota aí o Dummy! É o Grinch, filho! Ele vai brotar em qualquer lugar aqui! Cuidado! Cuidado! Cuidado, papai! O saco do papai! Cadê o saco do Papai Noel? Cadê o saco do Papai Noel? Ei! O que que vocês foram? Por que vocês me deixaram pra trás? Porque tu virou... Olha só, gente! Eu vou ter que virar o Homem-Aranha Preto! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like? E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo! Porque tem muito vídeo divertido por aqui! Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Do mal! Não, papai! Pra poder acabar com a raça desse Marginal! Não! Não acaba com a raça dele! Grinch! Ah! Ah! Eu vou te acabar com você, Grinch! Ah! Ah! Cadê o Grinch? Cadê o Grinch? Toma essa, Grinch! Toma essa! Devolve o saco do homem! Devolve o saco do homem! Devolve! Ah! Ah! Isso! Isso! Ah! Ah! Só faltou ele falar onde que tá o saco! É! Ah! Acho que a gente chegou na missão! É! Antes de pegar o saco! Ah! Tem que levar ele pra upa! Deve estar ali no outro lado da rua! Vamos ali pegar! Vamos ali pegar! Ali! Tem uma parada ali! Vocês estão vendo? Papai! Aonde? Aqui embaixo! Cadê? É a vacina! Cadê? 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 O presente! É o último presente que restou! E dentro dele tem um artigo! Ah! É! Deixa eu pegar aqui! Não tá escrito! É ressuscitador de Papai Noel! Que isso! Verdade, papai! Pega aí, papai! Tá na ponta da minha arma! Quê? Papai Noel será ressuscitado! Não! Vamos, Jesus! Tá aqui, filho! Olha só a caixa, né? Tu pegou o que tinha dentro? É só a caixa! É, papai! Vambora, vambora, vambora! O que importa é que... Peraí, papai! Olha o que tem em cima da casa do Grinch! O quê? Olha em cima da casa do Grinch! Ai, ai! É o capanga! É o capanga dele! Acaba com ele, papai! Não! É o outro! Pai, papai! Erra! Isso! Tirei até ele lá, ele! Vem, vem, vem! Sobe aí! Vamos, vamos! É Jesus! Vamos! Eu sou matura! É! Creta, hein! Lá ele viu hoje, achou irado! Pegando ponta! Ai, ai, ai! Aqui! Vamos indo, pessoal! Vai ser incrível! Vamos salvar o velho barrigudo! Meu sonho sempre foi salvar o velho de barba branca! Eu te amo, Naine! Chegamos na ilha! Chegamos na ilha! Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, papai Noel! Cuidado! Vamos salvar o velho barrigudo! O meu sonho sempre foi salvar o velho de barba branca! Eu te amo, Naine! Eu não vou fazer nada! Eu sou papai Noel! Zumbi! Não! Não! O papai Noel do mal! Ah! Ele tá meio fantástico! Ele fica aparecendo e sumindo! Agora revive o normal! Revive o normal! Ainda tem bala aí, não tem? Isso! O que é isso? Deixa eu ver se ele pente na agulha! Não, papai Noel! Vai dar tudo certo com você! Tá? Fala uma palavra boa pra ele! Papai Noel! A sua barba é tão linda! Toma! Toma! Toma, papai! Toma! Ele sobrevivou! Yeah! Ele sobrevivou! Salvamos o natal, tropinha! Yeah! A gente é psica do mole! Ninguém é melhor do que nós, mesmo! Ninguém é melhor do que nós! Nós é a trupe dos Spider! E essa família, rapaz? E agora? O que nós sabemos? Eu não sei. Cadê o Papai Noel? Qual foi? Ele nasceu o pé daqui? Qual foi? Calma, filha. Já é época de Natal. Ele deve estar entregando os presentes. Você lembra que na nossa última aventura do Natal ele estava aprendendo a andar de moto para entregar os presentes mais rápido? É verdade, né? Papai, sabe o que eu pedi? Papai! Quanto grinch! Já sei, filho. Tive uma ideia. Vamos sabotar o copão desse grinchão. Isso, isso, isso. Então eu estou com medo. Papai! Vai, filho! Vai, vai, vai. Toma, grinch! A gente já salvou o Papai Noel e não vamos deixar você acabar com o Natal. Toma! Acabamos com todos eles. Espero que vocês se divertirem. Mas peraí, peraí, peraí. Agora o Natal foi salvo, de verdade. Não, 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 peraí. Pessoal, a gente não acabou com o grinch de verdade. Esse aqui é o Thabetucosita. Ah, não! Agora a gente vai ter que encontrar o verdadeiro para salvar o Natal de verdade. Pessoal, o grinch está solta pela cidade. Nos nossos próximos vídeos nós vamos atrás dele e vamos se vingar e salvar o Natal. Até a próxima, gente. Tchau! Tchau!